Evaldo, bom dia! Hoje eu e minha equipe viemos até aqui, no bairro Quintino Cunha, em uma das áreas de risco da capital. O bairro é um ponto crítico quando o assunto é chuvas em Fortaleza. Então, vamos dar voz à população. Vem comigo! Toda hora tem muriçoca aqui, a gente não consegue dormir de jeito nenhum. É se batendo, é jogando o bando nas pernas. E seis horas, às seis da noite, amiga, que é cruel. Muriçoca aqui só deu mesmo pra cuidar. Gente, andando aqui nas ruas aqui do Vila Velha, a gente vê que o descaso aqui é total. Esgoto a céu aberto, muriçoca, a reclamação maior aqui são as muriçocas, que não deixa a população aqui nem durante o dia em paz. Muita muriçoca aqui, né? Muita muriçoca, moça. Olha como é que dá essa criança aqui, ó. As minhas pernas o tempo todo coçando, que é demais, de muriçoca. Tá aqui ela também, ó. Tá aqui, ó. A gente tá impressionado com a situação dessa criança de sete meses. Tá aqui toda picada. Situação realmente aqui, ó, insuportável. A gente tá aqui durante o dia, na sombra aqui, ó. No sol, na sombra, onde estiver aqui. É muriçoca demais. As crianças aqui não têm mais condições. Não só as crianças, os adultos aqui na comunidade. Realmente tá todo mundo aqui reclamando. A situação é precária. Quer dizer, se durante o dia a gente não tá aguentando fazer a reportagem aqui, a gente tá gravando aqui, se batendo. Como é que vocês estão aguentando aqui? Só Deus sabe. Aqui é o jeito, né? Não tem pra onde ir, correr, né? Tem que ficar mesmo em casa enfrentando as muriçocas, meio de arlamar da rua, direto. Como é que fica a situação de vocês aqui quando chove? Aqui fica tudo alagado. Fica praticamente o rio. Fica várias crianças brincando aí. Periga até de que tem risco, né? Delas ficarem brincando aí. Naquele corrente ali, aqui é um poço d'água, um lago d'água. É. Muriçoca aqui demais. Muriçoca bastante. Você encostar, para deixar uns três horas, três e dez, tem muriçoca. À noite não tem quem suporte, rapaz. Fora as muriçocas, nós estamos nos deparando aqui com a situação realmente de abandono. Aqui não tem esgoto. O único esgoto que tem aqui, a população tá me chamando aqui para mostrar, a única boca de lobo que tem aqui não comporta chuvas. Por isso que aqui vira um rio, aqui vira um lago. Essa é a única boca de lobo. Toda a água da chuva vai por essa boca de lobo aqui. Não tem outra? Não tem outra. Só tem essa e aquela. Pronto. Nada mais aqui na rua. Lá dentro da prefeitura diz que aqui em Leandorado já foi toda pavimentada. E aí a gente fica nesse impasse. É de noite, é de dia, ninguém consegue dormir de noite aqui de muriçoca. A meninazinha da minha irmã tá com as costas que faz repena. Dona Antônia, o que tá acontecendo aqui? É muriçoca demais? É muita muriçoca, a gente não consegue dormir. É noite, é dia, toda hora tem muriçoca aqui. A gente não consegue dormir de jeito nenhum, muita muriçoca mesmo. Toda favela tem asfalto, tem calçamento, tem tudo. E aqui tem mais de uns 50 anos essa ilha dourada e não muda. A população aumentou, tá entendendo? E a dificuldade cada vez pior. Não tem melhoridade pra cá. Seis horas da manhã você tá com muriçoca. Seis horas, aí vão direto. De seis a seis da noite. Parece que é uma empeleta com a gente aqui. De seis horas a seis da noite, meu amigo, aqui é cruel. Muriçoca aqui só deu mesmo pra ajudar, porque... Os governos não tão aqui pra não esquecer de nós, foi tudo. Olha, tá aqui. O local que é o criadouro aqui das muriçocas. Onde a população aqui está denunciando o total descaso e o abandono. Muita sujeira. Realmente a gente tá vendo aqui o mau cheiro. É insuportável. E aqui é onde a população mais reclama do total descaso, do lixo, da sujeira, do mau cheiro. Tudo tá aqui nessa lagoa. A água, a gente vê que tá turva, tá verde. Não tem mais nada vivo aqui. Realmente só criador de muriçoca e muito lixo. Será feito, em primeira ação, uma inspeção do lugar, do local, para sabermos que tipo de mosquito é esse. Identificando o problema, nós vamos desencadear uma série de ações. Que seria a aplicação de biolavecidas ou de inseticidas, né? O manejo ambiental da área, orientação à população de o que fazer. E também o trabalho em parceria, interinstitucional, com a INLURB, com a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, Secretaria de Conservação. Porque muitas dessas ações, ela transcende o setor saúde. Como o tipo de limpeza de córregos, canais e outras ações necessárias à nossa área, como saneamento mais adequado. Acabamos de ouvir a posição da Prefeitura. E do jeito que está. Aqui no Quintino Cunha, não pode continuar. Nós vamos continuar cobrando que alguma coisa seja feita. Eu sou Ronaldo Martins. Em defesa dos seus direitos. Do Quintino Cunha, para o Cidade Mundo Amigão!